Música Fala rapaziada beleza Bom pessoal, hoje eu estou aqui para começar uma nova série aqui no canal né Que vai se chamar, ixi eu esqueci Eu esqueci o nome da série, eu esqueci o nome da série Meu Deus, desafiando a vida, isso, 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 eu esqueci Bom, muita gente me perguntou porque eu postei aquele trailer ontem Bom galerinha, a Coelha, a Bibi e o Poké, eles me chamaram para participar aqui da série E eu resolvi aceitar, beleza Então eu espero que vocês curtam a série aí, beleza Bom, como vai funcionar essa série aqui galerinha Bom, a gente vai estar num servidor aí gravando a hora que a gente quiser né E bom, quem morrer galera, está fora E vai ter que pagar um desafio Então mano, eu não estou afim de morrer, nem um pouco Bom, eu vou pedir time para minha namorada para a Bibi mano Eu vou pedir um time para minha namorada para a Bibi Olha, tem uma casinha Eu quero time, eu quero time, eu quero time Eu quero time que é minha namorada para a Bibi, estou namorando a Bibi sabia galera No joguinho estou namorando a Bibi No joguinho estou namorando a Bibi E o Poké, e a Coelha Então eu estou namorando todo mundo 99% anjo, perfeito, mas aquele 1% é vagabundo, tá ligado? Bom, deixa eu vir aqui e matar essas ovelhinhas aqui Porque eu vou precisar de carne Dropa a carne, beleza Dropou Uma carninha, beleza Vamos matar aqui Beleza, dropou outra carninha Bom galera, eu só vou continuar a série se o feedback for bom de vocês Então eu conto com vocês aí embaixo deixando aquele likezão maroto, beleza? Então é nóis Bom, tipo esse cara aqui tem uma comidinha mano Só uma comidinha, nunca te pedi nada vai Fala que tu tem uma comidinha vai Fala que tu tem uma comidinha para mim vai Como que eu entro na sua casa, cara? Eu vou entrar por aqui mesmo, tá? Me desculpe Eu sou assim mesmo, eu sou entrão Acho que bom se essa casa seja da minha namorada Ó, o cara tem arom pra caramba, velho O cara tem arom pra caramba Tá, deixa eu fechar aqui Beleza, vamos embora Vamos embora Precisa pegar um pouquinho de comida, velho Porque eu entrei morrendo de fome Deixa eu matar essas ovelhas aqui Ok, mas tem uma Aqui eu matei outra Beleza Bom, eu vou deixar aqui o negócio Ai meu Deus do céu, eu tô morrendo de fome já Rápido Wolf Rápido Wolf Rápido Wolf Rápido Wolf Pega aqui madeirinha, 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 madeirinha Tudo Madeirinha, madeirinha, madeirinha Madeirinha, madeirinha, madeirinha Madeirinha Tudo Aqui, beleza Ai eu vou fazer tudo rápido Três Quatro Ai eu vou morrer, galerinha Ai se eu morrer eu vou ficar muito triste Beleza Beleza Aqui, aqui, aqui E vai 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 Esquenta 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 Rápido Vai esquenta Pelo amor de Deus Eu nunca te pedi nada Vai Nunca te pedi nada, vai, esquenta rápido, por favor Pelo amor de Deus, vai Esquenta rapidão, por favor Por favor, por favor, por favor Tem que esperar bastante, nossa, boa Boa, lindo, lindo Lindo isso, lindo isso, lindo isso Lindo, lindo, lindo Beleza, boa, boa Agora estamos bem, agora estamos bem Agora é só fazer uns sticks aqui Beleza Aqui faz uma picaretazinha E também faz uma espadinha Espadinha, beleza Vamos pegar aqui E vamos pegar isso daqui, porque não está fácil Para ninguém, galera, não está fácil para ninguém Tem que pegar com a free table mesmo Que não está tendo não, velho, não está tendo não Nossa, achei que eu ia morrer já, velho Na moral, eu nem sei quando o episódio da galerinha Gravou já, esse daqui é o primeiro episódio que eu estou gravando Então eu não faço ideia do que a galera tem O que eles não tem Sei que estou sobrevivendo na base de comida de lã De ovelha aqui Comida de lã, tá ligado? Estou sobrevivendo na comida de ovelha aqui, filho, quero nem saber Não quero nem saber, filho Sobrevivo mesmo, se reclamar eu sobrevivo mais Não quero nem saber, filho Beleza Bom Eu acho que eu gostei desse lugar aqui Uh, um cavainho Um cavainho Que bonitinho Eu vou ficar por aqui, porque eu quero ficar perto do cavainho Eu quero ficar perto do cavainho Aqui, mata Mata, beleza Ah, tá, ok Opa, aqui tem uma caverna já Opa, tem arão já Aqui tem arão já Manda pra nós Isso daqui é um modpack? É, né? Tem oito Hum, tem oito páginas de mod Tem arco, moda hora Hum, legal Então tem um modpackzão aqui pra gente explorar, né? Beleza Bacana, bacana, bacana Beleza, então, né? Vamos começar aqui, então, a explorar o nosso modpack aqui, né? Beleza Vamos pegar aqui bastante iron aqui Aqui Vamos Bastante carvãozinho Que vai ser muito importante pra gente não ficar utilizando só coisa, né? Vou pôr aqui pra queimar enquanto isso Enquanto eu pego esse resto de carvão aqui Que vai ser muito importante pra gente nesse começo aí, né, galerinha? Porque carvão, mano Carvão é minha vida, mano Carvão é meu tudo É o cavainho piscando O cavainho fazendo baú Eu quero o cavainho, galera Eu quero o cavainho Nunca te pedi nada Me dá um cavalo, galera Por favor Nunca pedi nada pra vocês, mano Sério que eu nunca pedi nada pra vocês Eu só quero um cavalinho, mano Vamos ver se tem uma coisa decente aqui pra dentro Ei, creepers 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 Beleza, eu matei Opa, mais iron Mais iron do bom Mais iron do bom Vamos pegar aqui que é bom Iron é bom, velho Amo iron Amo iron E também amo o bebê O quê? Amo o bebê? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Tô brincando Eu só... Que bonitinho Ele parece a minha skin Olha isso, galera Ele parece a minha skin Olha isso Fica parado, malditinho Olha isso Ele parece o meu lubinho Oh, é meu filho Que bonitinho Oh, amei Amei você, cara Vou te chamar de Toby Vai Vou te chamar de Toby Fica aí, hein, Toby Pelo amor de Deus Beleza Vou pegar aqui as minhas carninhas E vou deixar ali queimando os meus negócios, né? Bom Deixa eu sair dessa ravina aqui, mano Porque ela tá horrível pra gente Aqui Aqui Pera, 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 pera Aqui Aqui Aqui, beleza Ó, aqui tem mais caverna Ou é a mesma? Acho que é a mesma, né? Acho que é a mesma Beleza Bom Eu precisava de mais comida, meu Acho que eu vou roubar a casa da BB Onde tinha a casa da BB, galera? Alguém me fala, por favor Vamos lá roubar ela Porque eu preciso de comida Ela tem que me alimentar Aqui Ixi, acabou meus negócios Vou ter que ir lá pegar mais sticks Aqui 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 Vamos aqui na florestinha Pegar mais sticks Porque acabou a minha madeirinha Eu tô bem triste Que a minha madeirinha é acabando Viu? 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 Eu só queria madeirinha Eu só queria Mano, como assim? Getting weird Já peguei madeira Lol Que bagulho bizarro, cara Mas ok Bom Não tem ninguém online no servidor agora Porque eu tô gravando, mano 6h18 da manhã E só eu sou doente mental o suficiente Pra estar gravando um vídeo Às 6h18 da manhã Sim Só eu sou doente nesse nível Mas ok, né? A gente supera A vida tem essas coisas A vida é feita disso mesmo De idiotas que gravam vídeos 6h da manhã A vida tem dessas, né? Beleza Beleza Já peguei as minhas madeirinhas Vamos voltar ali pra minha casinha Casinha não, né? Hoje já tô de casa Aqui, beleza Aqui Aqui Faz uma espadinha 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 Aqui Vai aqui Aqui Dá pra fazer um peitoralzinho já pra gente Pelo menos As minhas tetinhas vão ficar A amostra aí pra galera Que, mano Isso daqui é sagrado, mano Isso daqui é sagrado Ninguém pode ficar olhando não Ninguém pode ficar olhando não Acho que ele dá pra fazer um Uma picareta Mas não tá tendo Não tá tendo, beleza Ixi, vai ficar de noite Moio, galerinha Moio, vai ficar de noite Moio pesado Moio, 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 moio Moio, calma Vambora daqui Tchau, 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 tchau Não quero brincar mais Não quero brincar mais Tô indo embora Homem não chora Tô indo embora Eu choro Beleza Ó, galinha Ó a tia do Luiz aqui Oi, tia do Luiz Oi, tia do Luiz Tudo bom? Com você, minha querida Você morreu Ó, ó, ó Ó o namorado do Luiz aqui Ó o namorado do Luiz Vamos ver se tem mais Namorado do Luiz aqui, ó Ó o namorado do Luiz Ó a menina que tá em cima Do Luiz aqui Ó aquela menina Que já beijou o Luiz Vamos ver se tem mais Mano, eu gostei desse terreno aqui, velho Eu gostei desse terreno aqui Eu acho que eu vou fazer por aqui A minha casa, hein Vou deixar aqui as carinhas queimando Nossa, tá muito escuro, velho Caraca, tá muito escuro, cara Muito escuro mesmo Meu pai amado Tá, deixa eu pegar esses carvãozinhos Que tá aqui moscando, velho Que sempre é bom carvão, tá ligado? Pra você não ficar gastando madeira Pra queimar as coisas e tudo mais Caraca Não é ok, né Caraca, tá duro que tem muito carvão Tem pouco não, viu Tem bastante Tem bastante Tem o tamanho do meu amor pelo Luiz Ó, eu tô muito romântico, Luiz Melhor parar Melhor parar com o Luiz aqui no meio do vídeo, né Melhor parar, melhor parar, melhor parar Ai, ai Bom Eu acho que não tem muita coisa pra fazer no primeiro episódio, né, galerinha Porque é mais o básico mesmo Então a série é mais ou menos assim Se eu perder Vou ter que fazer algum desafio que vocês Ou a galera que tá aqui comigo jogando Me propor, né Então, mano Eu espero que vocês curtam E curtam a série aí no canal, beleza? Então você tem que deixar aquele apoio, mano Que se tiver um feedback foda Eu continuo trazendo, beleza? Então, mano Se você quer a comentação da série Por favor Deixa aquele tapão no gostei Que é muito importante mesmo pro vídeo E para o canal, beleza? Bom Hoje vamos ter mais três vídeos no canal Vamos ter vídeo Três e meia Vamos ter vídeo seis e meia Vamos ter vídeo nove horas da noite Então fiquem super ligados aqui no canal, beleza? Então venham aqui no canal conferir, ok? Então é isso aí, galerinha Vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Aqui embaixo tem todos os meus redes sociais Como meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat Então me segue lá Que é muito importante você me seguir lá Que eu sempre tô lidando vocês De tudo que tá rolando lá Provavelmente eu vou ficar por aqui Nessa região que eu gostei Não, não, não Não, não, não Não vou ficar de nada Ai, matei, matei, matei Ai, meu Deus do céu Conta o mob Conta o mob Conta o mob Combo, 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 combo Matei Oh, tem um arco Oh, eu ganhei um arco Boa Então é isso aí, galera Então é só aí Deixa aquele like Vamos tentar chegar aí Aos 10 mil likes Sei que a gente consegue E é nóis, galerinha Um beijo pra vocês Um abraço E fui